Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Estou aqui pra fazer um dos vídeos mais difíceis de uma das situações mais complicadas desde que eu comecei o canal, desde que eu comecei com o Atlético, mas eu acho que eu vou começar do começo, que é quando teve a negociação em Palmeiras, Corinthians, Atlético, que foi no começo do ano, eu já tinha conversado com o advogado do clube chinês, o doutor Breno Tanuri, que representa o Albeirex Nigaeta, e ele já vinha me avisando que toda essa disputa, toda essa valorização que o Rony vinha tendo no mercado, eu até comentei aqui, ia servir de argumento pro clube japonês recorrer a uma indenização, recorrer a um dinheiro que ele acha ser justo depois que o Rony rompeu o contrato, depois que o Rony voltou pro Brasil, sem nenhuma justificativa. Então, esse processo de busca pelos seus direitos do clube japonês já acontecia lá no começo do ano, já olhava de maneira muito tendenciosa pra tudo que estava acontecendo. eles queriam tirar proveito dessa disputa, dessa valorização. O Rony custou muito dinheiro, e o clube japonês entende que merece ganhar muito dinheiro, afinal, o Rony deu um retorno técnico pro Atlético, onde rendeu muito dinheiro, o título da Copa do Brasil, o título da Sul-Americana, várias classificações, o maior superávit da história do clube, o maior arrecadamento da história do clube, e também rendeu pra sua venda pro Palmeiras, ou seja, o Albeirex Nigaeta, que tinha direito sobre o jogador, como entende, como o clube japonês entende, não recebeu nada. E os outros clubes que tiveram direito de usufruir do futebol do Rony, no caso, o Atlético, acabaram recebendo muito dinheiro, tecnicamente, que é indiretamente, e diretamente, na negociação dos jogadores. Então, esse é o primeiro ponto, e isso gerou toda essa ação que impede o Atlético de registrar o jogador por duas janelas, algo que a gente ainda vai desenvolver aqui, e também pune o jogador. Sobre o fato do Atlético não poder registrar jogadores em duas janelas, é impossível você não fazer um paralelo com o Chelsea. O Chelsea também sofreu isso, por um motivo variado, mas também foi impedido, no primeiro momento, por contratar por duas janelas. Essa pena foi reduzida, então, imagino, com o Atlético recorrendo, a tendência é que a pena seja reduzida também, até por um entendimento de vários órgãos que podem julgar essa questão. Acho que tem vários desdobramentos, vários poréns, vários OBS, que podem facilitar essa redução de pena. O Atlético está com um dos principais escritórios de direitos esportivos do Brasil, o Marcos Mota, Bichara Neto, ou seja, o Atlético está muito bem certificado juridicamente com grandes advogados, e o fato de recorrer já deixa entender que o Atlético acredita que pode reduzir essa pena ou até amular essa pena. Qual seria essa pena? Duas janelas. Qual seriam essas duas janelas? No primeiro momento, o entendimento é que seria a janela de setembro agora e a janela de janeiro. O Atlético voltaria a poder contratar no meio do ano que vem. Isso seria uma grande perda para o Atlético. Acho que tem algumas situações que prejudicariam um clube capaz de se reforçar, ainda mais no mercado que vários clubes não têm muito dinheiro. O Atlético teria dinheiro em caixa, então poderia usufruir dessa situação. o Atlético renovou com vários jogadores recentemente, renovou com os jogadores mais jovens, como Jajá, como Christian, e também renovou com os jogadores mais experientes, como Santos, como Wellington. O grande parte do grupo do Atlético vai ter contrato até essa punição das duas janelas acabarem. Seja ela no meio do ano que vem, seja no final do ano que vem. É péssimo você não poder contratar, é péssimo você não poder se reforçar, é péssimo você não conseguir suprir as necessidades do seu elenco. Mas se você olhar numa questão macro, o Atlético está bem certificado com suas principais peças do elenco. É não perder ninguém. Não acredito que vão chegar muitas propostas porque sabe que o Atlético, já que não pode contratar, também vai ter dinheiro para dar um aumento ali, melhorar uma situação aqui e essa renovação de contrato de outros jogadores acontecendo. Tem essa questão da renovação de contrato. Pedrinho, Reinaldo, Julimar, o próprio Walter, tem algum perigo? o Bisoli? Tem um perigo do Atlético perder esses jogadores por não poder fechar com eles? Esses jogadores têm contrato com o Atlético. Esses jogadores pertencem ao Atlético. O Atlético só ativaria uma cláusula de compra ou exerceria uma prorrogação de empréstimo. Não seria registrar novos jogadores. O Atlético não pode registrar novos jogadores. Mas manter os jogadores que já estão ali prorrogar esse contrato pode. Voltando a pegar exemplo do Chelsea, o Chelsea conseguiu manter o Kovacic. Não era uma contratação milionária, não era uma contratação que se esperava, mas já naquelas circunstâncias foi isso que permitiu o clube a fazer. Era o que dava para fazer naquele momento. E ficou com o Kovacic mesmo no meio dessa posição, porque o clube só ativou uma cláusula de compra. Não registrou nenhum jogador não. Agora, como é que fica o futebol do Atlético? O Atlético perde ruim? Hoje eu acho que o elenco do Atlético tem algumas deficiências na lateral direita. Muita gente fala de um atacante, apesar de eu achar que o visual e o pedrinho não dão conta do recado. Mas vai ser um caminho para o Atlético dar mais possibilidades para os jogadores que vêm das suas equipes inferiores, tanto dos aspirantes quanto da base. Como eu falei, as principais peças do elenco ainda vão continuar no elenco. O Atlético não vai perder cinco, seis jogadores e vai ter que botar só a meninada, só a base. Não é isso que vai acontecer. Vai continuar jogando o Santos, vai continuar jogando o Thiago Heleno, vai continuar jogando o Wellington, vai continuar jogando o Lincão. Esses jogadores mais experientes vão permanecer no clube. A questão é, para arranjar soluções, que no caso são os reforços, quando você busca reforço, é para solucionar um problema que você está tendo numa posição. Você vai ter que olhar para o próprio clube. Isso só valoriza a questão de um Atlético renovador, isso só valoriza a questão de um Atlético sustentável, e isso só aumenta a responsabilidade do trabalho técnico do Olival Júnior. Como acontece com o Frenco Ampli, porque eu não vou fazendo esses paralelos, o Dorival Júnior vai ter que potencializar esses jogadores que estão subindo e os jogadores que já estão no elenco, porque agora o Atlético tem esses jogadores para fazer render. Então, o Denner vai poder voltar de empréstimo, já o Derson e o Cleiton que estão sendo emprestados para o Santa Cruz vão poder voltar de empréstimo. Então, o Atlético vai ter vários reforços que são do Atlético, mas estavam em outros clubes em outro momento. Então, como eu falei, é uma situação chata, é uma situação complicada, é uma situação que ninguém queria passar, o Atlético já sabia dessa possibilidade e foi um facilitador da negociação do Rony, já vim adiantando isso aqui no canal na fase da negociação com o Rony, mas o que mais me preocupa, quanto o Atlético vai ter que pagar? Nesse primeiro momento, fala algo em torno de 6 milhões de reais. A questão é, conversei com o Breno Tanuri, o Rodrigo Matos do UOL também já adiantou essa informação, passei para o Napoleão, o advogado do clube japonês, representando o clube japonês, acredita que o Atlético mereça pagar mais. A questão, essa dívida é do Atlético? Foi o atleta que rompeu o contrato e veio para o Brasil, o Atlético deu oportunidade para ele, mas o Atlético também sabia dessas questões, então, essa dívida do jogador é do Atlético, o Rony vai ter que arcar com essa dívida ou o clube atlético paranaense vai ter que arcar com essa dívida, que certamente vai aumentar de 6 milhões, não vai ser apenas 6 milhões de reais, o advogado do clube japonês já está certificado disso, como eu falei, já tem embasamento, todo esse cenário que causou em relação ao Rony nesse ano ajuda o clube japonês a conseguir mais dinheiro, essa apelação será algo mais coerente, então vejo como grande possibilidade essa multa aumentar muito, aí o Atlético vai recorrer novamente, se for ele que vai ter que pagar, cara, o Atlético vai lutar até o final para não ter que pagar essa multa acreditando que essa dívida do Rony, o Rony que rompeu o contrato lá, o Atlético só abriu as portas dele, mas é uma situação que pode pesar e entrar uma grana salgada para o Atlético ter que pagar, é a minha grande preocupação, em relação às duas janelas, eu acho que um que o Atlético tem hoje dá para levar e levar competitivamente, o Dorival vai ter que fazer um processo de estreia desses garotos no time principal de maneira quase perfeita e conseguir manter o time focado, o time sempre buscando a melhor maneira, um time com muita ambição, então, se o trabalho do técnico do Dorival já era complicado, ficou muito mais, mas se conseguir manter, se o trabalho dele foi bem explorado como vinha sendo, tinha um defeito, só que tinha um defeito, mas também tinham várias qualidades e a tendência era de muita melhora, eu acho que o Atlético consegue passar tranquilamente esse período, o que me preocupa de verdade é essa dívida e a gente vai entender a partir dos dias, dos acontecimentos, se essa dívida vai ser do Atlético ou do jogador, então ainda a questão da FIFA, o documento da FIFA deixa dúvida em vários pontos que como eu falei, a gente vai esclarecendo quando a gente for descobrindo, a gente entende melhor, mas primeiro de tudo, não vão ser dois anos, o Atlético tem elenco e contratos longos para suprir esse período, isso é um fator que tem que ser levado muito em consideração e principalmente, essa multa não pode vir para o CAP, essa multa não é de direito do Atlético, o Atlético não pode aceitar, tem que recorrer até o final, porque o jogador está lá, vai jogar pelo Palmeiras, dificilmente o Palmeiras vai sofrer alguma sanção, o jogador também deve seguir sua vida e a bucha não pode cair só no colo do Atlético Paranaense, a gente vai entendendo melhor a situação, vai estudando melhor essa situação, vai tentando falar com pessoas para trazer mais chegadinho para vocês, mas ainda é uma situação com muitas dúvidas, com muitas questões, a gente não sabe nem o que a FIFA considera janela para o futebol brasileiro por ter um calendário completamente diferente da maioria do resto do mundo, então é uma situação muito complicada, uma situação muito confusa, mas eu vou tentar diariamente ir acompanhando esses passos, beleza rapaziada? Dia complicado, dia cheio, mas tem mais vídeo hoje por aí ainda, aguarda aí que daqui a pouco tem novidade de uma das maiores jogadoras da base, beleza? Tamo junto!